Fala aí galera, tudo bem com vocês? Cá comigo está tudo bem? Sejam todos bem-vindos no canal. Se você é nosso por aqui, se inscreva e ative-se e não deixe notificações para não perder os próximos vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Mochagano e você está no canal. Neste vídeo, minha família, eu decidi para te mostrar o nosso cantor General Música que está a fazer revelações bombásticas no show do Fred. Afinal de contas, o que foi que na verdade ele falou são muitas coisas, galera. Ele falou do seu nascimento, da sua careira e muito mais. Acompanha. Acompanha. O que você acha? Como você acha? Não, por exemplo agora eu acho que você trabalha mais só uma coisa do Muzambique é o o o O que você mexe, Mozambique e Sorte-Africa? O que você mexe? O que você mexe? Mozambique e Sorte-Africa? O que você mexe? Mozambique e Sorte-Africa? O que você mexe? Você mexe e Sorte-Africa? O que você mexe? O que você mexe? Os fãs são residenciais dos carfantes! O carfante é muito bom! É... É... Foi a família. Não... Eu não estou falando, é? É... 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 Eu sou o que você conhece? Eu sou o que você conhece. Eu sou o que você conhece. Eu sou a musica de mim. Eu sou o LEMBE MAMBERE. Eu sou o Legend 50. Eu sou o General Moza e o LEMBE ele já está no 35 anos. Carreira? Carreira. Eu sou o que você conhece. O General Moza? O Legend 50. Eu sou na 53 anos Eu falei-te agora Eu lecio-te agora Estabe-te agora Este senhor pensou Eu claro que ele interviewava Eu falei-te que ele saia Eu falei-te que ele saia Eu falei-te... Eu falei mesmo Então... Se inscreva novosque. Não sei nada. Isso vocêが aterao, mas não possoJohn hatteao? Mas quando o dinheiro어, não o dinheiro da São Paulo, muito bom eu. Depois disse que ele tinhaado, ele estava bem meu amigo, e é o dinheiro tu as falhas a gente se vê como o povo dizia que era daí ele tinha escrito ele tava lá ele quisia ele ficar lá ele falou aqui de pésido o povo dizia o povo fazesse que não o povo coisa o povo fazia o senhor Eu já vi que a gente não faz a música e a gente não sabe que a gente não sabe. Como a gente não sabe. Mas o time é que eu falo que é uma coisa. É que a gente gosta de uma coisa. Eu falo que é uma coisa que eu falo. Eu falo. Eu falo que eu falo. Eu falo que é. Eu falo. hermana ela vê Vamos ver силas Astro Vamos ver Se você quer falar Problemas T sharing T expressing T sharing A sessição Amém. que eu era a Lorena Nyati Lorena Nyati oque o que eu sou a vida eu vi em Mhambu eu vim de uma espetáculo os sonhos eu disse que é um ele varia uma espetáculo ele só tenta Lá é uma espetáculo Liza James Liza James Liza James Mas o que é? Qualidade? O que é? 35 35 anos de carreira O que é? Não é? Mas o que é? Não é? Eu vou fazer Eu vou falar sobre os artistas de música e eu vou falar sobre os artistas como Marumbini, hum, marumine migibila-bila oh, caramba eee, vai South Africa ok, vaianyaka pinpini pinpini pini maingani pinpini, eee va pensel, eba pensel, uva hanyan uva kona, uva kona, uva kona uva, uva amba mara, amunu, uva mkulu mina anantun sa music hemani shakuktaala hemani idelite pita tinete pita tinete pita tinete pita tinete e aí e aí mas Peter Tiney ta gane e aí e aí e aí Peter Tiney e aí e aí ok e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí a e aí e aí aí O que é o que é o que é o que é o que é? thema um e aí um um gente gente de eles 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 3 5 7 8 11 11 12 12 12 12 12 o que? caramba meu eu estou dizendo para ele congratulations então, eu estou dizendo para mim porque eu não sei o que eu estou falando para o general muska ok eu não sei o que são os jovens eu não sei o que é eu estou falando eu estou falando eu estou falando eu estou falando isso eu estou falando não 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 não, não, mas a jornada foi um doutor doutor? general muscola olhei a gente já viu a mozambique é só um doutor ozambique é só um doutor eu não sei a gente antes no meu governo estávamos em sinplanga bempa em muita ok olha, não sei mas então não sei olha o balarendo balarendo ali no son eu não sei eu sou O que é que é que é isso?